Música Oi, eu sou o Gabriel Hingari, hoje é mais um vídeo do canal Grinja Animes e hoje eu vou mostrar de Fate Rivens Film. Eu sei que o filme já saiu há algum tempo e eu estou só vindo comentar agora, mas afinal a rota já saiu há mais de 10 anos, então não tem nenhum problema. O anime simplesmente ficou com uma animação impecável, o típico do Futebol, então não tem muito nem o que falar, eu simplesmente dou parabéns pra ela como clichê. A música também, trilha sonora tá ótima, não tá que nem a do Fate 2006, é aquela trilha sonora, é a melhor trilha sonora que existe junto com o Shingeki no Kyojin, sei lá, Boku no Hiro, Angel Beats. Tem alguns outros animes com uma trilha sonora tão boa, mas caralho, que parabéns. Outra coisa, vamos ver. O Gore. Caprichado no Gore, a morte de Sasaki que foi muito brutal, a morte da Medea que por sinal me doeu, eu fiquei muito triste com a morte da Medea porque, cara, eu gosto da Medea, gosto do marido dela, do mestre dela. E a morte deles foi uma morte muito forte, muito gore, e quando você conhece ele, você sabe o que a Medea sente, ainda mais quando você vê ela antes, vestidinha ali de dona de casa, que você fala, ah, mano, não. A morte do Kyojin, eu fiquei puto. Porque eu sei que o Kyojin venceria muito fácil aquela porra daquele Hassan, mas a porra da Sakura doidona lá tinha que jogar seus cabinhos lá pra matar ela, pra matar ele, infelizmente. Nossa, o Kyojin perdeu pra Sakura e eu fiquei muito puto pra Sakura. Não foi pro Hassan, o Hassan é um bosta. Nossa, que raiva pro Hassan. Sério, eu vou ter raiva desse Hassan agora pra sempre, porque matou o Medea, matou o Sasaki e matou o Ku. Cara, tipo, três personagens que eu amo, então não tem muito prazer. Caralho, Sasaki, Hassan, Sasaki, Medea e Ku, três servos, cara. Três de oito. Porra! Filma, ó. Mas enfim. E ruxado. O anime ruxou o começo e eu fiquei muito feliz. Mostrou alguns detalhes da relação do Sakura, do Shinji e do... E do... Do Shiro, que eu não tinha mostrado antes, que eu fiquei muito feliz. Porque, caralho, já pensou começar igual eu sempre, mostrar o dia da Rin, vocação do Archer, luta do Ku. Eu queria ter visto a luta do Ku e do Archer, queria. Mas eu já vi outras duas vezes, então beleza. E... Eu fuchou bem, porque eu achei que eu ia parar antes o filme, até que ele foi bem adiante. Então, gostei. Não tem que falar muito mais coisa, o filme é simplesmente 9 de 10, recomendo pra qualquer um assistir. Por que 9 de 10 e 9 de 10? Porque vai ter mais outros dois, e eu tenho certeza que os outros dois vão ser, tipo, muito melhores. Então... Feito o Evansville, luta 9 de 10, eu esperava e deu tudo certo. Agora, vamos falar de outra coisa, gente. Vamos falar de uma parada que... Deixa eu só baixar a câmera aqui. Uma parada que eu tô querendo falar com vocês há um tempo. Eu passo por depressão e ansiedade, e isso anda atrapalhando um pouco o canal. Talvez vocês tenham visto o que faz tempo que eu não posto vídeo. Tô passando por alguns problemas, eu terminei um relacionamento de 3 anos. E tá difícil. Mas... Eu realmente quase existi. Mas o meu vídeo de Tokugus tá chegando a quase 10 mil visualizações, e eu tô chegando em mil inscritos. Chegando em mil inscritos eu pretendo fazer alguma coisa especial, não sei. Tipo, ver o boto no pico, não sei. Mas tá chegando, e foi por isso que me motivou a continuar, porque eu já tinha pensado em desistir. Eu tenho uma ansiedade de depressão, e... E aaaah, tô... Eeeeh, adolescência. Eu tenho 39 anos, tô atestado, gente. Então, pode pegar leve comigo nisso. Mas, o problema é... Eu vou voltar, vou tentar me esforçar. Me desculpa a demora, mas... É isso, gente. Desculpa de verdade. Esse foi o vídeo de Feito o Evansville. Desculpa se não foi tanto de Feito o Evansville. Mas, espero que o tenham do. Muito obrigado por assistir isso aqui. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Eitae-san. Nani o sereba... Seigino mikata ni narerunda.